E aí galera, beleza? Aqui é o Renato e estamos de volta em Assassin's Creed Black Flag para mais um episódio. O último episódio a gente tentou pegar a grande baleia lá, que era o Nath e o Gigante, e agora não deu certo, né? E agora a gente vai realmente pegar essa parada. Então vamos lá, já estamos aqui perto já de iniciar a sequência. Um único louco. Batam os pés e gritem sim! Aqueles que se opõem, chorem! Não! O conselho do rei nunca foi tão unificado. Ok, então, estamos aqui e eu tenho que chegar lá, então vamos embora. Capitão do mar! Trezentos metros, eu tenho que subir toda essa parada. Vamos lá! Aí, molecote! Não, seu idiota! Veja, vamos embora. Vem, dá pra subir aqui, beleza. Vai lá, tá aí. Beleza, a gente subiu aqui. Aê, aê galera. Tamo bem, vamo lá. Vamo lá, vamo, calma aí Kenway. Vamo lá. Vamo lá, vamo. Calma aí Kenway. Só caem não, mano. Vamo lá, vamo. Calma aí Kenway. E tamo bem, tamo chegando, só falta 200 metros só. Ae, chegamos em cima, em cima, em cima. Já tem um aqui, já vamos saquear o bichinho, se ta ligado. Olha lá, 2 mortos. Saque bem feito, é isso que eu gosto. Já era, menos um. Pra onde a gente tem que ir? Pra lá, então vambora. Caiu, oh. Vamos, vamos indo, galera. Opa. Tomo. Vambora. Estou quase chegando, galera. Maravilha, tem um balcinha aqui. Cara, que paisagem, malandro. Ok, chegamos aonde a gente tinha que ir. Agora a gente tem que alcançar o galeão lá, né? Vamos lá. Vambora. Tem muita gente aqui. Hę. Este aqui, tá na manguace! Ai fishermen! E agora sim, malandro. Ae moleque. Saqueia já. E boa. Vamos passar direto. Tem que estar lá em cima o viadinho, né? Vem, vem. Vem conferir, vem conferir. Ah... Vou lançar um arada! Todos juntos, atacar! Enemigo a tiros! Vamos dar um arada! Fale embora... Ahh para com isso. Partiu. Encontre Julian do Cassie, vai ser fácil né? Não nos enganharás com isso! O fiadinho! Mano, é muita gente aqui, velho! Aí, peguei um! Vamos lá, tem mais um lá na frente! Quanta galera corre atrás de mim, é lógico! Ok, vambora! Passa por aqui! Meu, eu sou demais nessa parada, velho! Eu adoro, é tão da hora correr por aí! Ficar matando os carinha, velho! Menos um! Menos um! Menos um! Tem mais um aqui! Olha lá, olha lá! Pegando todo mundo, velho! Tem mais um aqui! Ok, ok, ok! Tem muita gente aqui! Não se pode passar por aqui! Oh! Peguei em sequência, malandresa! Tem mais um aqui que vai te ajudar! Vamo lá, vamo encontrar uma rua! Vamos lá, vamo encontrar uma rua! Paz! Oh! Ah! Cê? Tchau! Vamo lá, vamo encontrar uma rua aqui! Já era o modo stealth, já. Velocidade, muchachos! Mais rápido! Para cá, aí. Nós vamos fazer um... um assassinato a ele. Alto aí! Eu sacarei as tripas! Meu idiota! Deixa-se a carga esta figura! Ok... E aí? E aí? Onde é que você está? Eu! Fiquem alertas! Onde é que você está? Você está vindo para cá! Caraca, você é rápido, hein? Meio difícil fazer um assassinato com você, hein? Deixa eu ver... Ah, tem uma passagem! Não! Não era isso que eu queria! Viadinho! Tá vindo, tá vindo, tá vindo! Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo! Veja! Peque mulher! Você é o presente que me deste? Bom, ele responde bem! Filza por ter! Tão corajoso como um tiro de mosquete, mas bem menos afiado! Sinto muito por isso, amigo. Mas não posso correr o risco de tu avisares teus amigos templários que eu continuo de pé! Tenho pena de ti, Bucanier. Depois de tudo o que vistes, depois de tudo o que mostramos sobre a nossa ordem, tu ainda abraças a vida de um bandido ignorante e sem rumo. O que é isso? Um simples forno é o limite da tua ambição? Tua mente não é capaz de compreender a extensão da nossa? Todos os impérios da Terra, abolidos! Um mundo livre e aberto, sem parasitas como tu! Quero ver que tu encontrarás só as frutas de tua insucesso! Ui! Belas palavras! A enceada é nossa! Olha só! Bom galera, terminamos então a Memória 4, Um Único Louco. Bom galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Não se esqueçam de avaliar o vídeo aqui embaixo, se possível comentar e compartilhar. Ah, não é inscrito? Então inscreva-se para não perder próximos vídeos dessa série, entre outras. Eu, galera, vou ficando por aqui. Tchau e até o próximo vídeo! Tchau! Tchau! Tchau!